Como eu amo falar de moda, ainda mais quando eu tô falando de moda, que a minha modelo hoje, que é cliente, que é amiga, que é a Cris Artuso, linda, maravilhosa, é uma pessoa assim que, vamos falar, gente, ela ama ser produzida, e isso é muito gostoso, quando a pessoa assim, compra a ideia. É lógico que as produções são feitas de acordo com o gosto dela, né, de acordo com roupas que ela usaria e que ela também se sente bem. Bom, então assim, eu trabalhei com várias marcas com a Cris. A Cris é uma mulher, é uma fotógrafa excepcional, ela fotografa bebê, sabe por que bebê recém-nascido, aquelas fotografias, ela faz como ninguém, é uma excelente profissional. Então ela tem o dia a dia muito corrido, mas também tem a balada de final de semana, né, ela sai bastante, com as amigas, tudo, então é uma mulher que tem as duas fases na vida, tem momentos diferentes. Bom, primeira produção, nós trabalhamos com a Cris com a calça de neoprene floral, e daí, essa peça que tá por cima, que parece uma parca, na realidade, é um vestido da Bobô, é um vestido jeans, que ela pode usar ele como casaco, como pode usar também ele como vestido, que fica super ok. Na produção, ao invés dessa calça floral, podia ser uma calça jeans flare, que ia ficar super bárbara também, tá? A segunda produção da Cris, nós trabalhamos uma coisa meio rock'n'roll, essa calça da Bobô, resinada, com spike, simplesmente ficou um luxo, ficou bárbara, daí a gente fez a composição com colete de pelo, que é uma tendência dos coletes de pelo, aqui a gente usou o preto, uma blusa bem certa por baixo, né, uma shocker, e eu gosto muito porque dá essa versatilidade, podia ser com colete, com uma jaqueta, tem várias opções pra uso com essa calça, né, e eu achei que a produção ficou, ficou bárbara. E continuando, nós vamos pra saia de veludo do Miele, que é bárbaro, o veludo é uma tendência, né, no inverno, gosto muito, e pra vocês verem, peças de qualidade, peças que tem um acabamento, que tem um tecido bom, essa saia, ela é de quatro coleções atrás, e ela é muito atual, porque o corte é bárbaro, o tecido é muito bacana, o acabamento da peça é muito legal, por quê? É um produto de qualidade que a gente tem aqui na ponta, então a gente fez a saia com uma regata preta, e o cardigan em lurex, esse tom meio terra, né, meio ferrugem, que eu gosto muito, e o escarpão que ela amou com o bico prata, que simplesmente ela ficou apaixonada, ela falou assim, não, este é meu, foi uma peça que ela se apaixonou na produção. Já a terceira produção, é, gosto muito desse cropped da Bobô inteiro em paietê, e sabe o que é legal dele? Ombreira é muito legal, ele é um cropped que tem ombreira, então ele dá uma estrutura melhor, né, nessa parte da mulher, mais fechado, inclusive, e aí a gente fez a composição com a calça de veludo mais alta, montaria da Osklin, que ficou super bacana, por quê? É uma blusa que ela pede uma calça ou uma saia com a cintura mais colocada, né, para que fique bacana. Então, essa peça, se ela quisesse para um casamento, uma saia de zibeline preta alta ia ficar um absurdo. E para fechar, a última produção, jeans flare da Lelys, com essa blusa floral que ficou super bacana, aí a gente fez a brincadeira da faixa, né, que ficou super bem nela, eu acho que a faixa é um acessório super bacana, e a bolsa em franja de couro da John John. Então, olha quanta produção, produções bárbaras para o dia a dia, para a noite, lembrando que Júlio Guedes Ponta, você encontra as peças de 30% a 95% de desconto, várias marcas, siga-nos nas redes sociais, tudo Júlio Guedes Ponta. Cris, muito obrigado, um beijão, ó, adoro falar de moda.